É Alemanha, cadê o 7 a 1 agora? Ao fim da zé! Pois é, decreto manimale hoje em homenagem a Lea Oliveira e a nossa Alemanha que saiu da Copa. Tô aqui com o rato esburacado, a mora que acabou de operar, né? E hoje é sexta-feira, dia da perereca tomar leite de canudinho. E eu não sou elefante, mas hoje eu vou usar a minha tromba. Então me chama de crocodilo e deixa eu te dar o giro da morte. Porque afinal de contas eu não sou um morcego, mas hoje eu vou lamber o seu néctar. Então vem com o bonde dos mais linguarudos do mundo animal. Com o tamanduá, a girafa, o camaleão, o beija-flor, eu e ele. Animalha, la próxima es argentina!